Hehehe Tem como é isto? Não tens nada, ó filho Tem, tem, é porque ele é para dar um tempo Não é muita merda Tem como é muita merda, cara Não tens nada Tem, tem que é para você vir à vontade Um artista gosta de bater-te com microfone Um verdadeiro artista que a te pegar com o microfone É mais que também Um verdadeiro artista que a te pegar com o microfone Tem como é esta merda, cara